Olá jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos Bom, você chegou no terceiro vídeo da nossa série sobre John Rawls No primeiro vídeo eu dei uma situada em quem é John Rawls Um filósofo do liberalismo político Que ele tem as influências do contratualismo e do kantianismo No vídeo 2 que você está vendo aqui Eu falei pra vocês de três conceitos fundamentais de Rawls Que é o conceito de posição original O conceito de véu de ignorância E o conceito de sociedade bem ordenada Nesse vídeo 3 eu vou finalmente chegar ao conteúdo da abordagem de Rawls Que é quais são os princípios que nós, nesse exercício intelectual De pensarmos essa sociedade querida, nós escolheríamos Rawls disse que só seriam dois princípios O primeiro princípio é liberdade básica para os cidadãos Como liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade de ir e vir Que se confunde inclusive com a ideia de direitos naturais Lá dos contratualistas, que hoje a gente chama de direitos fundamentais A própria ideia de tolerância para com o outro Dá pra entender essa vertente liberal do seu pensamento Então a liberdade é esse primeiro princípio O indivíduo, ele enquanto detém, é proprietário do seu corpo E das suas ideias Ele não pode ser impedido de conduzir por si mesmo o seu modo de vida O que inclui produzir ideias E aí a ideia de liberdade de expressão Mas também acreditar em ideias Acreditar e seguir em ideias que são prontas A liberdade de credo, liberdade de religião Rawls vai dizer o seguinte Toda pessoa tem direito a mais ampla liberdade fundamental De modo compatível com a liberdade semelhante para os outros Então a primeira ideia é a ideia de liberdade A segunda ideia é uma ideia mais próxima de igualdade Mas que Rawls dá um outro nome Que ele chama de princípio da diferença Ele diz que as desigualdades só podem existir Se beneficiarem os membros menos favorecidos de uma determinada sociedade Esse é o princípio da diferença Esse princípio tem dois outros princípios que estão aí embutidos O princípio da diferença mesmo E o que ele vai chamar de princípio da oportunidade Então o princípio da diferença vai dizer que os bens sociais Devem ser razoavelmente previstos para o proveito de todos De todos os membros da sociedade Esse princípio consiste em dizer que as maiores vantagens Não podem ser adquiridas por aqueles que tem mais mérito Se os mais pobres, os mais desfavorecidos Não puderem acessar esses bens sociais Na verdade aqui ele se vale de um princípio do maximim Que é o princípio lá da teoria dos jogos e da economia Que diz respeito à imposição A regra que impõe a maximização dos ganhos mínimos E aí é quando o Rawls fala de um subprincípio Que é o princípio da reparação Consiste em reparar as desvantagens naturais ou sociais Dos grupos menos favorecidos E aí você não pode confundir com a interpretação Menos radical do pensamento de Rawls Que você vai pensar apenas em políticas afirmativas Rawls é bem mais radical que isso como a gente vai ver E um outro subprincípio desse princípio da diferença Desse segundo grande princípio atrelado à igualdade É o princípio da oportunidade Que os bens sociais devem estar ligados a cargos E a posições que são abertos a todos Todos podem acessar esses bens sociais Então veja que o primeiro princípio fala dos direitos individuais Fundamentais mais ligados à ideia de liberdade E o segundo princípio fala de distribuição de bens sociais Acesso a esses bens sociais mais ligados à ideia de igualdade Mas Rawls, ele tem uma ordem de prioridade Eu poderia dizer assim Ele diz que o princípio 1, aquele ligado à liberdade Ele é inviolável e ele é prioritário A tal ponto que Um aumento do bem-estar econômico, diz Rawls Não poderia justificar uma diminuição do acesso àqueles princípios Eu aumento o bem-estar econômico das pessoas E eu limito, por exemplo, a liberdade de expressão Ou a liberdade de religião Isso não poderia existir segundo Rawls Até porque o aumento, a diminuição da diferença entre as pessoas Tem que favorecer um bem-estar geral da sociedade E Rawls vai dizer que se as liberdades fundamentais estiverem sendo atingidas Essa diferenciação não se justifica Vamos pegar um caso prático para você entender Vamos pensar num salário de um bilionário O salário de Bill Gates Esse exemplo não é nem meu Esse exemplo é de Michael Sandel Michael Sandel, ele vai falar que O problema não é A gente não consegue medir a justiça do salário de Bill Gates Só pelo valor em si O que a gente consegue medir é se esse valor se refere a uma estrutura de sociedade Em que ela distribui esses direitos e deveres Essa ascensão social a todas as pessoas ou não Na verdade, o que Sandel está querendo dizer aqui Como é que o salário de Bill Gates tem a ver com o salário do mais pobre Com a proteção do mais pobre Então, por exemplo A fortuna de Bill Gates Ela está sujeita a um sistema progressivo de impostos Sobre a renda do rico Com o objetivo de favorecer a saúde, a educação e o bem-estar do pobre Por exemplo Quanto mais você ganha, mais você paga tributo Ou os tributos são como o sistema tributário brasileiro Que estão embutidos em alimentos E desse modo atinge bastante o pobre Tem imposto sobre as grandes fortunas ou não? Então a questão não é o salário ou quanto ganha um bilionário A questão é qual é a estrutura básica da sociedade Que faz com que esse bilionário ganhe tanto E se o ganhar tanto desse bilionário Desfavorece a proteção, a educação, a saúde do mais pobre Essa é uma questão que tem que ser debatida segundo Rawls Porque Rawls vai dizer que se a sociedade faz isso A sociedade está privilegiando princípios que são arbitrários Princípios que tem a ver com aquela ideia do interesse Que foram estabelecidas de acordo com o interesse E não com padrões abstratos de justiça E aí, Michael Sandel faz uma interpretação Que nesse ponto eu concordo com a interpretação dele Sobre o que não escolheríamos Por essa teorização de Rawls Não escolheríamos uma sociedade com base no utilitarismo Utilitarismo, falando grosso modo Ela trabalha com a ideia É uma filosofia que trabalha com a ideia da maximização do bem De modo que a maioria da sociedade Ela deve estar satisfeita Só que nem sempre quando a maioria está satisfeita Isso significa que há um respeito pelas minorias Então, uma filosofia utilitária não olha muito As porções minoritárias da sociedade Mas olha o todo E Rawls diria que Sobre o véu da ignorância Não saberíamos qual seria o nosso papel na sociedade E logo, se pertencêssemos a uma minoria étnica Ou religiosa Uma minoria religiosa, sei lá As religiões afro-brasileiras Uma minoria étnica, os curdos A gente não ia gostar que nós fôssemos oprimidos Ainda que isso satisfizesse a maioria Então, sob um véu de ignorância Rawls diria que nós não viveríamos em uma sociedade utilitária Então, não aceitaríamos que as liberdades individuais básicas Fossem sacrificadas em prol de benefícios sociais ou econômicos O bem-estar dessa maioria O bem-estar da maioria não justifica a opressão da minoria Diria Rawls Segundo a interpretação de Sandow Uma filosofia como a de Rawls Não aceitaria um modo de vida libertário O que é o libertarianismo, digamos assim Grosso modo, mais uma vez Parte da concepção que o Estado é um mal em si E ele quando interfere na sociedade Ou na economia Ele na verdade desorganiza trocas que são naturais E são queridas pelo indivíduo O Estado é uma forma de opressão E Sandow vai dizer que, por exemplo Essa meritocracia com base desse liberalismo exacerbado Que chega assim ao libertarianismo Ela na verdade é injusta Porque apesar de se permitir Que todos participem da corrida sem interferência nenhuma É uma coisa boa Essa é a metáfora que usa Sandow O fato de corredores saírem de posições diferentes Um já saírem de posição mais adiantada do que outros Não tornaria a corrida um tanto injusta Um tanto justa Aí Sandow vai dizer A injustiça mais evidente do sistema libertário É o fato dele permitir Que a divisão dos bens seja indevidamente influenciada Por esses fatores Ou seja, riqueza, economia Tão arbitrários do ponto de vista moral Então, o que seria uma meritocracia justa Aquele meio senso comum Políticas afirmativas Para corrigir essas desigualdades E permitir que o pobre Entre em competição Em igualdade com aqueles que são mais ricos Só que Rawls discordaria Dessa interpretação de Sandow Não que eu discorde Do que Sandow diz Eu discordo que Da interpretação que Sandow faz Da filosofia de Rawls Porque Rawls é mais radical Do que isso E por isso que ele deixou Os libertários E os liberais também De cabelo em pé Rawls diria Nessa metáfora de Sandow Que essa correção Dessa dissemelhança Nessa metáfora da corrida Ainda tornaria a corrida injusta Porque seria a coisa mais fácil do mundo Prever quem seriam os vencedores Que são os corredores mais rápidos Veja Rawls parte da ideia Que se você faz política afirmativa Para corrigir Essa desigualdade E você continua premiando Aquele que é mais rápido Ou seja Aquele que tem o maior mérito Isso ainda é uma situação injusta Deixa eu explicar O que Rawls quer dizer Rawls Ele pensa que a sociedade atual A sociedade moderna Isso ele é correto Ela é cheia de particularidades Que tornam um indivíduo desigual ao outro Um indivíduo nasce Numa família rica Numa família estruturada Numa família de Sei lá Professores universitários Então esse indivíduo Ele vai ter mais dinheiro Ele não vai precisar trabalhar Ou seja Ele vai ter mais tempo E ele tem Toda O mindset Digamos assim Daqueles professores Daquela família Que chegou à universidade E sabe o quanto A universidade é importante Etc Diferentemente Naquele que nasceu Numa família pobre Numa família desestruturada Em que os pais Não passaram Do segundo grau Então eles não sabem Nem como orientar O seu filho Para a universidade Rawls diz Isso é uma situação Essa dissemelhança É arbitrária E cabe a sociedade Combater Essa dissemelhança Essa dissemelhança Mas o radicalismo De Rawls Está em dizer Que esse princípio Da diferença Serve apenas Não para Corrigir essas desigualdades Mas que Os produtos Das atividades Individuais Não pertencem apenas Ao indivíduo Então se eu sou Se eu sou Um intelectual Por exemplo Um professor Que nasci com certos dotes De Sei lá De oratória Capacidade explicativa E eu Nasci numa família Estruturada Como realmente Eu nasci Eu tive vontade De me desenvolver Vontade de me tornar Um intelectual E Nesse ponto Eu desenvolvi Atividades Desenvolvi o produto Que são essas aulas Que eu deixo aqui Disponibilizadas Para vocês Rawls iria dizer Que esse produto Por mais que eu Tenha investido em mim Ou minha família Tenha investido em mim Esse produto Não é só meu E cabe a sociedade Não apenas Corrigir Dessemelhanças Aquelas pessoas Que não são Tão intelectualizadas Caberia a sociedade Dar condições Delas serem Mais intelectualizadas Mas não é só Essa correção Dessa semelhança O produto Desenvolvido Por aquelas pessoas De talento Não pertence Apenas as pessoas De talento Pertence A sociedade E aí os liberais Já dizem Vai pra Cuba Isso é comunismo Né E quais são Segundo a interpretação De Sandel De Michael Sandel Porque nós Não somos responsáveis Pelos nossos Méritos morais O que eu julgo Eu investi Eu estudei Mesmo quando Eu não precisava mais Eu continuei estudando Pra disponibilizar Aulas Pros meus alunos Em primeiro lugar Sandel vai dizer Uma coisa Bastante simples Que o mérito Nunca é completamente Pessoal O fato de Eu ter nascido Numa família Em que Minha mãe Tinha duas graduações Minha mãe é graduada Em letras E graduadas Em direito Em que Meu avô Tinha uma super biblioteca Cheia de livros E aquilo facilitou A minha vida Aquilo não é uma garantia De que eu seria um intelectual Porque nenhum dos meus primos São intelectuais Nesse sentido De pensamento Do mundo Como vamos Agir no mundo Eu tenho primos Muito qualificados Eu tenho um primo Que dá aula Em Chicago Nos Estados Unidos Eu tenho outro Que é médico Etc Então Mas veja Esse mérito Nunca é pessoal Diria Rawls Então A estrutura Que sua família Deu Não Faz com que O seu mérito Não seja só seu E o segundo O segundo sentido É que As recompensas Que determinada Sociedade Atribui A determinadas Aptidões Dependem Da oferta E procura Dessa determinada Sociedade O que Rawls Está querendo dizer Com isso É que Youtubers Fazem sucesso Porque a gente vive Em uma sociedade Do espetáculo A gente vive Em uma sociedade Que a tecnologia Propiciou O que eu esteja Falando aqui E eu tenho alunos De Angola Em Moçambique Que conseguem Estudar Ou brasileiros Que estão morando Fora Do Brasil Se Não tivesse Essa tecnologia Eu estaria dando Aula Para uma turma De 50 alunos Eu não teria 2 milhões De pessoas Que já me visualizaram Aqui no Youtube Com minhas aulas Então Veja que isso É um contexto E é contingente Talvez Steve Jobs No Brasil Seja um bom Vendedor Teria sido Um bom vendedor De paleta mexicana Mas dificilmente Ele teria criado A Apple Porque as condições Do Brasil São diferentes Das condições Do Vale Do Silício Então Veja o raciocínio De Rawls O mérito De um indivíduo Não é só mérito Dele Então ele deve A sociedade A construção Do produto Que ele acha Que só ele investiu Nesse Nesse produto Então Rawls Vai dizer Que Só devemos tirar Proveito Das casualidades Da natureza E das circunstâncias Sociais Quando isso Proporcionar O bem de todos É uma espécie De devolução Da estrutura Que aquela sociedade Deu Para você Isso porque Segue Rawls Embora haja Uma série De fatos naturais Que não são A priori Justos ou injustos Justo ou injusto É a maneira Como as instituições Lidam Com esses fatos Então Veja Como essa concepção É muito mais radical Que a interpretação Que Michael Sandow Faz da obra De Rawls A interpretação Que ele faz É que temos Que criar estruturas Sociais O que a gente chama De políticas afirmativas Para corrigir desigualdades Rawls vai dizer Além disso Os produtos Mesmo Uma estrutura Que corrija Essas desigualdades Os produtos Desenvolvidos Por cada indivíduo Não pertencem Apenas ao indivíduo Pertencem A sociedade Também Porque foi a sociedade Que estruturou Esse pensamento Aqui no Nordeste A gente diria Vixe Os liberais Os liberais Os libertários Obviamente Que discordam Disso Flagrantemente Que é uma espécie De De captação Do Estado Ou da Da sociedade De Interesses E de Atividades Que são Propriamente Individuais Mas não Não só Os libertários Criticaram Rawls Como Os comunitaristas Também Criticaram Rawls Rawls apanhou De todos Os lados E é isso Que a gente Vai ver No vídeo 4 Nessa série O último vídeo Que vai ser o vídeo Mais rápido Onde eu vou falar Das críticas Que a teoria De Rawls Recebeu De várias Correntes Intelectuais Espero que você Tenha gostado Até uma próxima Tchau